Temos, temos muito a comemorar, porque professores são a resistência desse país. A gente fala sempre, as pessoas valorizam muito a carreira do médico, tem aquele ditado velho popular, mas para você se tornar médico, você precisou ter um professor. Então, professor tinha que ser a carreira mais valorizada do Estado, não tem como, não tem por onde. Porque sem o professor não existe nenhuma outra profissão. O professor é aquele que ensina, que está ali e que forma gerações e gerações. Mas, infelizmente, nesse desgoverno, por quê? Porque o desgoverno Bolsonaro não preza por educação. Então, o que acontece? A gente está sofrendo, os professores estão sofrendo, assim como os trabalhadores do Estado estão sofrendo. Por quê? Porque não tem ganho salarial, não tem valorização da carreira. E, principalmente, por quê? Porque já lá com o Temeroso e com o Bolsa, lá no Temeroso, aprovaram a emenda constitucional 95, que é uma emenda que congela os gastos com educação e saúde. Então, tudo aquilo que vinha crescendo, a gente aumentando os gastos, lá no governo do PT, governo da Dilma, governo do Lula, que a gente estava aumentando os gastos com a educação, com a saúde, valorizando os professores, colocando um piso salarial, aumentando esse piso. Hoje, o que acontece? Isso foi para o buraco. Então, a emenda constitucional 95, ela congelou todos os gastos. Então, você não pode mais gastar com a educação. E aí, a gente vem para uma pandemia, a gente vem para uma crise institucional, e isso só vai se acirrando, né? E os professores estão completamente largados. Esse desgoverno, ele quer acabar com a educação, porque sabe, aquilo que eu falei para você no início, Gilberto, para todo mundo, que os professores, eles formam o quê? Pessoas críticas. Porque essa é a função. Você precisa pensar, repensar, e conseguir formular a respeito da própria realidade. Então, o que acontece? Eles não querem isso, porque esse governo Bolsonaro não quer ninguém pensando, não quer ninguém falando, quer só um bando de gente, o quê? Abaixando a cabeça e dizendo amém a tudo aquilo que eles fazem, né? Então, é isso que está acontecendo hoje no país. Só para você ter ideia, e aí eu lamento muito, e eu preciso lembrar disso, aqui no DF nós perdemos 113 professores para a COVID. E podemos perder ainda muito mais, por quê? Porque a gente não tem medidas, a gente, as próprias medidas sanitárias que precisariam estar acontecendo, todas as escolas equipadas, por esse Brasil afora, isso não está acontecendo, porque isso precisa de recurso. Precisa de recurso para você comprar o álcool, precisa de recurso para você ter luva, precisa de recurso para você ter cópia, precisa de recurso para tudo, mas os recursos estão todos congelados. Então, como é que faz? Não tem como. E aí a gente vê muito claramente quem são os ministros da educação, gente. Vocês se lembram do outro que caiu, o Pentral? O que ele falou, por exemplo, das universidades? Eu lembro a vocês, ele falou que as universidades eram locais de quê? De fabricar drogas e cultivar maconha. Então, assim, é um absurdo você ter um ministro da pasta falando uma barbaridade dessas, e aí a gente vê que hoje está tudo parado, as universidades, inclusive, particulares estão fechando, coisa que não aconteceu no governo Lula, que foi o governo do PT que mais criou universidades e criou escolas técnicas nesse país, em todos os tempos. A gente não está falando de um período pequeno, estamos falando da história desse país. Então, hoje, não tem mais bolsa, bolsa científica, não se valoriza a educação, e aí trocaram o ministro que falava que a gente produzia era maconha e drogas e tudo mais, e botaram esse outro agora, que é um pastor. Aí eu te pergunto o que ele entende de educação mesmo, educação formal. Não tenho nada contra os pastores, eu acho que os pastores cumprem uma função que é muito importante na sociedade, que é da questão da alma, de apaziguar, de dar um conforto para as pessoas, mas esse cara fala o quê? Fala que há crianças com deficiências que são impossíveis de conviver. Então, assim, ele vem para a exclusão, é um governo excludente, é um governo que diz que você não precisa desse tanto de escola, que você não precisa desse tanto de universidade, que você não precisa ter as pessoas com curso superior, pois ora, ora, eu que vou decidir o que eu vou fazer da minha vida. A gente precisa, sim, a gente precisa fazer com que os níveis de educação fundamental, médio e superior estejam disponíveis para toda a população que quiser cursar. Então, isso é um absurdo. Esse mesmo ministro bolsonarista, esse ministro Bolsonaro, que é o Milton Ribeiro, o que ele diz? Que universidade devia ser para poucos, não precisa ser, que é isso que eu acabei de falar. Universidade é para poucos, tem que ser para poucos. Para poucos quem? A elite que sempre pôde entrar na universidade, a elite branca, que sempre teve acesso à universidade, isso eles falam por quê? Porque hoje o catador de papel, ele pode ser médico. Tem catador de papel que se tornou médico, por quê? Por conta das políticas do governo do PT, por conta de Lula e Dilma, que possibilitaram com Bolsa Família, com incentivos. Eu não sei se vocês sabem, mas, por exemplo, nas universidades, quando eu estudei, por exemplo, eu estudei na Universidade Pública, que foi a UNB. Não era a época do Lula. Então, assim, a gente te sofria bastante, porque você não tinha recurso e tudo mais. Hoje, então, eu pagava 50 centavos por uma alimentação diária no bandejão. Por quê? Porque era o nível máximo de carência, estudante carente. Hoje, com as políticas do governo, o estudante dito carente, que é o que tem uma situação financeira pior do que a dos outros, o que acontece? Ele não paga nada, ele tem isenção e ele ainda recebe uma bolsa, uma bolsa de quase mil reais. Por quê? Você acha que isso é muito? Não é para incentivar que ele se torne um pesquisador, que ele se torne cientista e que o Brasil comece a exportar tecnologia. A gente precisa investir em ciência. Não dá para a gente ser só mão de obra barata, gente. Isso estava acontecendo e hoje parou. Não, não precisa. Você precisa é sentar num banco e ficar apertando a tecla, apenas. Tem gente, claro, eu posso ser formada em Direito e ter um outro trabalho, mas eu fiz o curso que eu quis e é isso que é importante. Então, esse governo está realmente acabando com tudo, é muito difícil. Então, assim, você ter ideia, em 2020, a gente tinha 1,3 milhões de pessoas na educação básica, que foi um crescimento que foi o fruto das políticas dos governos petistas. E hoje a gente tem uma grande evasão escolar, por conta da pandemia, por conta da ineficiência do governo, porque a gente não pode falar de educação também, eu acho, Gilberto, sem a gente falar de Bolsa Família. Bolsa Família foi fundamental para as crianças acessarem a educação. Por quê? Porque retira as crianças do trabalho infantil, coloca as crianças na educação e para você receber o Bolsa Família, você tem que justificar as presenças dessas crianças na escola. Então, isso foi uma revolução social, pouquinha, que foi feita nos governos Lula e Dilma e que agora está desmontando, porque eu não sei se você sabe, mas ele quer acabar também com o Bolsa Família, né? Para você ter ideia, só no Nordeste, 158 ou 48, deixa eu lembrar, 158 mil Bolsas Famílias foram canceladas no Nordeste. Você acha que é por acaso? Vocês acham, gente, que é por acaso que o cara, esse aí, o inominável, ele cancela 158 mil benefícios no Nordeste? Não é por acaso. É porque ele sabe que no Nordeste as pessoas sabem o significado verdadeiro das políticas do governo Lula e Dilma e são eleitores de Lula e Dilma. Muito bom. Então, assim, é cruel isso que esse cara faz, é cruel o que esse governo faz. Isso é um desgoverno que não tem compromisso nenhum com a educação. E eu lamento muito que a gente tenha professores que ajudaram a eleger esse governo. Mas eu acho que agora, né, eles se deram conta e a gente vai fazer a virada e voltar a crescer, voltar a ter investimentos em educação. É fundamental que a gente derrube, né, essa emenda constitucional, que a gente reveja várias coisas, né, que foram destruídas aí. E eu acho que vocês não podem perder o bate-papo aí sobre o FUNDEP, que é fundamental para a gente entender, né, de onde que sai o dinheiro e como é que esse dinheiro é investido na educação. E, ó, dei o link aí no canal, se inscrevam. E eu queria também mandar um alô para o pessoal do Trem Cultural lá de São Miguel, Paulista, São Paulo, que tenho certeza que está acompanhando aqui o canal e faz um grande trabalho lá na Zona Leste, São Paulo.